E agora estou com esse cabelo escurão, castanho E aí eu pensei que esse cabelo ia combinar muito com a maquiagem com batom vermelho Não sei porquê, mas eu adorei essa maquiagem E vim trazer aqui pra vocês, eu espero que vocês gostem Vamos lá, começa esse olho Olha, eu já passei a base, a base que eu estou usando é essa aqui, que é a Forever da Dior Já tem resenha completinha dessa base aqui no canal, vou deixar linkado aqui nos cards E corrigi a minha sobrancelha, eu usei o Duo de Sobrancelhas da Colos Usei a tom mais escuro pra fazer essa correção E já comecei um olho pra gente fazer bem rapidinho esse tutorial Então vamos lá, começa este outro olho Gente, eu pintei o cabelo, não sei se já dá pra perceber que ele tá mais escuro É que ele tá bem úmido aqui, mas depois eu vou secar pra mostrar pra vocês Como ele tá mais escuro, eu tô aqui viajando que vai dar super certo com a maquiagem com batom vermelho Mas nem sei Mas vamos lá Eu vou começar passando essa sombra, que é a Sim, da paleta Naked, da Urban Decay E vou passar essa sombra em toda a minha pálpebra móvel Porque eu quero um fundo bem iluminado pra essa maquiagem Então vou começar com ela E pra começar a construir o meu degradê aqui, de cores em tom de marrom Eu vou usar a sombra Naked, da mesma paleta Ela parece um tom de pele, nem parece que vai ressaltar tanto no meu tom de pele Mas como ela tem um fundo um pouco mais acinzentado e minha pele é bem amarelada Ela funciona pra dar aquela transição de cores, sabe? Pra fazer o fundinho da transição de cor do marrom Eu não preciso começar a fazer com uma sombra muito escura Porque dá muito trabalho pra esfumar Então eu venho com essa, que já é um marrom um pouco mais claro, mais leve Pra começar a construir essa transição E depois eu venho com a mais escura, com menos produto E eu acho que assim fica muito mais fácil fazer esse degradê de cores que a gente gosta Então, agora eu venho com a sombra Cinnabar, da Mary Kay Marcando aqui no côncavo Só no cantinho externo Depois eu desço, vou descendo aqui meio que na diagonal pra minha pálpebra E vou subindo Conforme eu vou subindo, eu vou ficando com a mão bem leve Pra fazer um degradê com essa cor Mas é só no canto externo mesmo que eu vou usar esse tom de marrom Geralmente, eu faria isso aqui Marcaria todo o côncavo com esse tom Mas eu tô gostando de deixar essa parte aqui mais clara mesmo Eu acho que aumenta o olho, não sei Então eu venho aqui meio na diagonal E marco com esse marrom mais quente E deixo a parte de dentro toda clarinha E aí eu deixo a mão bem leve E vou fazendo um movimento assim, meio que saindo bem da pálpebra Pra deixar esse resultado bem difuso na maquiagem Com um lápis preto, eu tô usando esse da Sobrancelha Design Eu ganhei esse lápis num evento lá em Aracaju E eu tô apaixonada por ele Eu vou marcar só o canto externo dos meus olhos E eu começo assim, como se fosse fazer um gatinho Puxando aqui na diagonal Vou marcar bem perto da raiz dos cílios Já venho com um pincel E vou esfumar esse lápis Puxando pra fora E aqui mais pra dentro Levando pra cima Com a mão bem leve Pra esse lápis se misturar com as outras sombras Só pra dar um drama Para este olhar E agora sim, eu vou usar um pouco de sombra preta Eu vou usar a Creep Na paleta Naked Ela tem uns brilhinhos, sabe? Eu achei que não me atrapalhou muito Mas eu acho que uma sombra preta toda opaca seria melhor Eu fiquei com preguiça de pegar outra paleta Aí eu vou depositando a sombra por cima de onde eu coloquei lápis E aqui quando eu chego no cantinho externo Eu começo a fazer um movimento meio circular Pra ficar um draminha preto, sabe? Pra dar um toquezinho preto nesse esfumado Sem pesar muito Eu voltei com o pincel que eu apliquei o marrom O Cidabá Vou aqui esfumando, esfumando Pra os tons ficarem bem misturados E meio que não dá pra entender direito O que que tá acontecendo aqui Na parte inferior dos olhos Eu vou vir com o lápis preto Vou passar na linha d'água Puxando um pouco pra fora Vou contornar todo o olho Todo o olho mesmo Chegou aquele momento tenso Vou esfumar aqui Não peguei mais sombra preta Sabe? Mas eu tô usando o pincel que eu usei Pra esfumar a sombra preta Pra esfumar esse lápis preto aqui Na parte inferior dos olhos Pronto Eu vou deixar assim Mas depois eu vou vir com o tom de marrom Com o Cidabá E vou fazer mais um esfumado aqui embaixo Mas eu vou fazer isso só depois de passar corretivo Pra depois o corretivo não sumir com tudo Vou usar o Radiant Creamy Concealer da Nars Já subo um pouquinho na lateral do nariz Pra ajudar no contorno Depois disso E vou espalhar esse corretivo com esse pincel Escovinha Esse corretivo é bem do meu tom de pele Aqui eu venho com a mão bem levinha E vou dar um acabamento com o Dual Fiber Olha a diferença de um lado com o corretivo E o outro assim E aí já vou selar esse corretivo com o pó amarelão De Marina Smith Ele serve justamente pra isso mesmo Pra ajudar o corretivo a durar mais aqui Sem acumular nas linhas e tal Esse corretivo da Nars Ele é cremoso E ele pede um acabamento, sabe? De um pozinho E eu amo esse pó de Marina Smith Que é amarelado E fica super bem Pra pele negra Vou iluminar o centro do rosto Vou usar o corretivo da Bruna Tavares O BT40 E aí venho com um pouquinho de corretivo aqui no topo do nariz Centro da testa Arco do cupido Queixo Ó, eu ilumino aqui o topo do nariz E isso já me dá o efeito de contorno É bem suave Mas faz toda a diferença Pra fazer um contorno Aqui nas minhas bochechinhas Eu vou usar essa paleta aqui de Maybelline Que tem aparecido muito neste canal Tô bem viciada nela mesmo E venho aqui com a mão bem leve Saindo do lóbulo Da orelha Em direção à boca E vou fazer um contorno bem levinho Já vou subindo um pouco com o contorno Meio que pra fazer uma caminha pro blush O que restou aqui Eu vou passar de leve na lateral do nariz E um pouquinho aqui no alto da testa Quase nada Blush Eu vou usar o Raisin Da MAC Ele é um tom de ameixa Fica bem bonito Fica um rosado bonito pra pele negra, sabe? E eu venho aqui com pouquíssimo produto Porque ele é mega pigmentado E agora, gente É o batom A máscara de cílios Quem disse Berenice A máscara exagerada Que eu amo E o batom é o mirante Da Horna Agora eu vou ali secar o cabelo E já volto Então é isso, gente Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa maquiagem Que tenha dado pra aprender alguma dica Algum trick diferente Me contem o que acharam desta cor do cabelo Vocês acham que eu mudei muito? Eu não sei se eu tô achando, assim, uma super mudança, não Mas eu tô gostando Então é isso Um super beijo Obrigada por assistir E espero no próximo vídeo, hein? Tchau